E eu me dou muito bem com o Fabio Motto, aí eu disse pra ele, velho, vai começar um outro campeonato, esquece Série B, pode deixar comigo, ganhamos o Bahia, o Bahia é o time dos milhões, pode deixar comigo, vamos pra lá, tal, beleza. Mas ele manteve o mesmo time. Aí me traz Janderson, é... 5 milhões de reais. 5 milhões. Rapaz... Até aqui o grande erro, né? Pô, me fale sobre Janderson. Janderson hoje... O que você vê de Janderson? Não, eu vejo um atleta que tem muita imposição em alguns momentos, tem força física, de fato, ele arrasta, ele consegue sustentar, mas tecnicamente ele deixou a desejar em praticamente todos os jogos que jogou. Ele até sustenta no pivô, mas na tomada de decisão no pivô ele erra. Ele até sustenta na ponta, ele consegue botar na frente, arrastar, ganhar na imposição e ele erra a tomada de decisão. Então, hoje, não é só porque a torcida fala, mas realmente, hoje o principal erro é esse investimento em Janderson. 5 milhões, pô. Isso é a minha dúvida, é o principal erro. Você trazia quem com 5 milhões? Tem assim um nome que você... Não sei, não sei. Mas você teria 5 milhões em caixa, né? Você já teria 5 milhões em caixa. Mas se você disser, a Vitória não tem dinheiro, certo? Como o próprio presidente me falou, a Vitória não tem dinheiro. Mas peraí, pô. A Vitória teve dinheiro. Teve dinheiro de cota de televisão, não teve? Teve. Teve dinheiro. Só que é o que eu falei. Existe realmente, por exemplo, a Vitória, como o Fábio já falou 50 vezes, a Vitória paga 11 milhões de dívida por mês. Isso é muita coisa de fato. E o pouco que você tem, você tem que ser muito assertivo. Eu acho que o grande ponto foi que o que a gente teve no mercado, a gente não foi tão assertivo assim em alguns momentos da janela. Pra mim, a gente errou em pagar 1 milhão em Bruno Vini. Pra mim foi um erro. Já não é só nem comento, porque acho que aí todo mundo concorda que foi um equívoco grande. A gente pagou e aí eu acho que ainda pode render. Acho que vem oscilando no campeonato. Mas, por exemplo, pagar 3 milhões em Leonardo, eu acho um bom investimento. Porque é um atleta jovem, mas não pra agora. É um atleta que vai ter que maturar com o tempo. Não agora. Não é um atleta que vai chegar e botar a camisa e ser o titular do Vitória na Série A. Até porque o titular do Vitória na Série A no meio seria Dudu se estivesse bem na cabeça. Se estivesse Dudu 100%, ele era aquele volante pelo lado esquerdo. Sem dúvida. Sem a menor dúvida. O investimento em Daniel Júnior, 2 milhões e meio. Daniel Júnior é um cara que tem qualidade, mas precisa de um pouco mais de dinâmica pra jogar, de intensidade. E aí